Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem, que vocês estejam um ótimo domingo, que Deus possa estar abençoando o domingo de vocês, o domingo de toda a família de vocês, tá bom, meus amores? Então, meus amores, vamos para mais um vídeo de hoje, já deixa seu like, já se inscreve aí, se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação, para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui no nosso canal. Olha quem está lavando o prato hoje! É isso aí, o marido tem que fazer as coisas, lavar os pratos, ajudar a esposa, saber o que é bom. E aí, bebê? Tá gostando de lavar o prato? Nem vai lavar! Quem gosta de sujar, gosta de lavar, né? Pensa que é só o moleque ter que lavar o prato, não, o homem também tem que fazer as coisas. Quem lava suja, ainda agradecer a Deus, porque teve sujo para lavar. Ai, Jesus! Tem uma baguncinha aqui. Ai, bora cuidar da bagunça! Então, meus amores, vocês estão preparando hoje aí para o almoço de hoje, domingo. O almoço de hoje, domingo, aqui é coisa simples. Feijão, arroz, macarrão. Fiz aqui uma fritura de batata. E agora eu vou fritar aqui um filé de frango. Tem que acertar que ele tá meio ruim aqui. E aí, o filé de frango aqui. Dá até pereiro. Dá um pouco da gema aqui, pra fritar assim. Alho, cominho, um pouquinho de corante. Gema de ovos, né? É bom, um pouco de amido de limpo. Vamos no trigo, eu vou botar faro em trigo mesmo. E aí, eu vou botar aqui. E aí, eu vou botar aqui, porque o tipé tá lá em cima. Aí, eu não vou lá agora buscar. Deixa o óleo esquentar e a gente vai fritar. Você que pode escurar-me, senhor. Então, eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou fritar ali. Já fritei a batata. Já fritei a batata aqui. Agora, eu tô esquentando. Já tem arroz cozido. Pouco de macarrão. E é o nosso almoço de hoje. Ele tá afim de fazer almoço aí, diga eu. Porque eu não tô afim de fazer almoço, não. Então, vai ter que ser isso aqui hoje. Agora, eu vou botar aqui. Eu vou terminar essa fritura aqui. E aí, eu vou botar aqui. Sou cantora, não. Sou desituada e desafinada. Mas, nem por isso, a gente deve deixar de cantar. Vamos almoçar, meus amores. Almoço simples pra duas pessoas. Aqui é meu prato que eu já comecei a colocar. Agora falta colocar batata, frango, saladinha. Mais feijão. Não preciso colocar, não. Então, vamos almoçar. Vamos almoçar. Ah, meus amores. Não repara a bagunça ali atrás. Porque já resolveu almoçar fora. Fora da... Dei de casa. Almoçar na área do fundo. Aí tá a bagunça. Então, vamos almoçar, meus amores. Então, tenha todos um bom dia. Fica com Deus. Deus abençoe o domingo de vocês. E bom apetite. Tá meu prato aqui. Então, esse foi o meu almoço simples de hoje. Graças a Deus, né, meus amores? Então, meus amores. Tchau. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.